Uma atividade econômica que se recuperou economicamente no Brasil após a pandemia do novo coronavírus é o turismo. A realidade em Minas Gerais não é diferente de todo o restante do país. Os dados foram obtidos por meio de uma análise da Fé Comércio a partir de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Governador Valadares segue essa tendência. O exemplo vem deste hotel na área central de Valadares. O prédio tem 44 quartos e a ocupação atualmente é de 93%. O limite é satisfatório para o estabelecimento, de acordo com o gerente. O turismo corporativo ultrapassou as metas estipuladas nos últimos dois meses, que era de 70%. Está extremamente aquecido. São eventos que têm acontecido nas cidades. Recentemente foi exposição. Tem eventos religiosos também acontecendo na cidade. Eventos de encontros corporativos de empresas também dentro da cidade. Então está movimentando bastante. Pousadas próximas à Ebituruna, por exemplo, tem sido a escolha de muitos turistas que querem apreciar de perto as belezas naturais de Valadares. A Viviane é dona de uma pousada na região. Por um lado, ela observa que as pessoas buscam ainda mais conectar-se com a natureza. As pessoas estão buscando viajar em família com mais frequência, né? Porque eu acho que a pandemia mostrou que as coisas não são as mais importantes da vida, mas que os momentos são mais importantes na vida, né? Então as pessoas estão buscando reconectar-se muito mais com a natureza, com si mesmo, né? Então é o que o Vale Silvestre proporciona. E as pessoas que vão lá estão à busca disso. A empresária tem boas expectativas para 2023. E conta que o turismo vai despontar ainda mais na cidade. Eu acredito que daqui pra frente tem um crescimento muito, muito grande ainda. O Valadares está despontando de verdade aí pro turismo, né? A gente está trabalhando o turismo tem muitos anos. Esse trabalho é moroso mesmo, né? É isso mesmo, é 15, 20, 30 anos pra realmente um destino começar a ser conhecido de verdade. A FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, analisou um levantamento do IBGE sobre a atividade turística no Estado. O crescimento foi de quase 44% pós-pandemia, levando em consideração ao âmbito nacional, o aumento foi de 6%. A olhar para a atividade turística no Estado de Minas Gerais, ela apresenta destaque no período pós-pandemia. O volume de atividade mineiro, ele está 43% superior ao período pré-pandemia. Ao olhar no contexto nacional, ou seja, de forma macro, o Brasil está 6% em relação ao período pré-pandemia, janeiro de 2020, o que mostra a significância e o destaque de Minas Gerais em relação ao contexto nacional pra atividade. E governador Valadares acompanha o crescimento turístico. O Pico de Bituruna é o nosso principal atrativo, mas não o único, né? A gente tem aí uma gastronomia muito forte, uma série de atividades que podem acontecer em contato com a natureza, como trilhas de bicicleta, como também cachoeiras, além dos próprios eventos. A gente fala que a noite de governador Valadares é uma noite muito agitada, o que acaba fazendo com que vários jovens, principalmente uma juventude, venha a governador Valadares pra poder participar dos eventos, pra poder participar das festas, dos bares e restaurantes que nós temos aqui no município. Então, a Bituruna é o nosso atrativo principal, vamos dizer assim. Mas os bairros, a nossa zona rural, elas escondem aí grandes riquezas que podem ser exploradas pelos nossos turistas.